O somzinho anima a gente, né? Deixa eu mandar um beijo aqui, já que tu tá aí com história pro meu lado. Porque tu tá já de olho ali no Agora Premiado, que eu tô sabendo. Deu um... Ai, dessa fome. Vamos lá, eu quero mandar um beijo aqui pra dona Dalila e pro seu Célio. Célio e Dalila, amigos aqui, um casal amigo aqui do nosso querido Carlinhos, lá do Santa Luzia. Não perdi um programa da comunidade, é assim que eu gosto. Não perdi um. Tá assistindo, inclusive, agora. Eu quero só ver, hein? Célio e Dalila, se tiverem com o celular, eu quero que eu façam um selfie agora. Com o seu Carlinhos no ar, pra poder saber se tá assistindo mesmo, hein? Célio e Dalila, lá do Santa Luzia, um grande beijo pelos espectadores assíduos do programa da comunidade. Mandar um alô especial também pro meu querido amigo e vizinho, Will. É, o Wilson da Lagoa Verde, meu amigo, o Wilson da Lagoa Verde. Joga futebol aí contigo, hein? Não, o Wilson não. O Wilson tá... Já tem uma idadezinha, mas já jogou muita bola na vida, né? Foi craque, né, Wilson? Craquezão aí, meu vizinho com as filhas dele. Ele tá assistindo lá o programa em casa, na sala lá, fazendo a venda dele. Tem e vende verduras, viu, Márcio? Vende verduras, tem um comérciozinho dele. E ele assiste todos os dias e pede... Ele aceita fiado? Boa pergunta. Fiat só amanhã. Boa pergunta. Porque tu fala aí comérciozinho que aceita verdura, não sei o que, eu me lembro do Seu Pestana. Seu Pestana e da Dona Maria. Era a taberna do Pestana que tinha lá perto de casa. Naquela época, naquela... Olha só como é que a humanidade, infelizmente, evolui pro erro, né? Naquela época a gente comprava fiado na taberna do Seu Pestana com uma caderneta que ficava em nossa posse. Olha a confiança do Seu Pestana conosco, hein? Seu Pestana, a gente ia lá. Mamãe tinha a caderneta dela, claro, né? Ia lá. Seu Pestana, me dê aí um quilo de arroz, me dê pão. Seu Pestana anotava lá. No final do mês, ela batia a conta. Pensa na cabeça pra fazer matemática. Batia a conta e a gente tinha que pagar e a caderneta ficava com a gente. Hoje em dia, se ficar a caderneta com a gente, a gente rasga as folhas tudo, né? Joga tudo fora. Eu não, né? Eu não, algumas pessoas. E daquele tempo, massa, do fiado, daquele tempo que você fazia essas compras aí na cadernetinha que você levava pra casa, você comprava manteiga granel, né? A manteiga granel no papel vegetal, aquele papel. Era muito boa, né, Carlinho? Cabeça de touro, aquela manteiga. E aí o comerciante ainda fazia o frango partido no meio, que era metade e metade que você podia comprar. Na época em que a merenda lá de casa, bora merendar, eu ainda podia comer um pão com manteiga e um cacaco-leite no meio da tarde. Hoje não pode mais, porque olha o quadril. O quadril cresce do jeito que eu fui, parecendo um palhaço, né? De todo quadril. Vou te contar uma coisa, viu? Vim, né? Que a gente pega os históricos desse quadril. Ô, meu Deus do céu. Mas olha só, hoje no programa, nessa sexta-feira, tem muita coisa legal acontecendo, tem muita coisa boa. Você que tá em casa, eu ia falar outra coisa aqui, mas eu quero mandar aproveitar também, já que você tá mandando alô, beijo e tal. Mandar um beijo pra Parintins. Parintins, tem notícias hoje de Parintins. Nossos amigos aí de Parintins, da comunidade... Eu sempre mando pra comunidade brasileira, sabe por quê? Porque as minhas amigas pescadoras de camarão que trabalham aí na frente do mercado municipal, aí na frente do mercado municipal, aonde sempre vou aí em Parintins, comprar camarão, tomar um cafezinho aí no mercado municipal. Acho muito legal. Então, as minhas amigas que vendem camarão aí na frente do mercado municipal em Parintins, aí da comunidade de Brasília, a todas vocês e a todos vocês também, aí da comunidade Amazônia, né? Um beijão a todos de Parintins que assistem aqui o programa da comunidade nessa sexta-feira maravilhosa, Marcelo Asmar. 11 horas e 9 minutos, hoje é sexta-feira, 13 de maio, dia da abolição da escravatura, hoje o Ivan Nascimento chegou, hoje o Ivan Nascimento chegou, hoje falando disso aqui aos quatro cantos do mundo. Cadê? O que é que tu tem aí, Ivan? Tu disse que tu tem, que tu nem me falou, o que é que tu tinha. Cadê a foto? Põe a foto aí. Cadê essa foto? Cadê? Essa aqui. Princesa Isabel. Foi ela que acabou com essa palhaçada de escravizar seres humanos. Essa é a mulher. Essa aqui. Primeiro ela lançou lá a lei do ventre livre, que todo mundo que nascesse a partir da data da promulgação da lei do ventre livre ia ser livre e depois acabou com a escravidão, com essa palhaçada, ainda bem. Aí a gente traz aí desse dia especial que o Ivan Nascimento, nosso pretinho, lindo, né pretinho? Não, o que que é? O que é que tu é? A minha alma é branca, porque é uma alma iluminada, né? E eu também. Olha ele aí, ó. Dá um oi aí, dá um oi. Olha aí, a chefa tava lá fazendo, fazendo snapchat. Cadê a chefa? Dá um oi também, chefa, aqui. Dá um oi. Oi, chefa! Esse aí é um dia especial pra todo mundo, pra toda a humanidade. É um dia em que todos nós resolvemos parar com essa indignidade que era tratar as pessoas da forma como nós tratávamos. E principalmente, tirávamos as pessoas da família. Eu também, viu, chefa? A chefa tá dizendo que a chefa tem o pé na África, porque a chefa tem a raiz enrolada. A minha raiz tá bem enrolada, chefe. Que eu diga a Sandra, pra poder aliviar e baixar esse cabelo todo dia. Que eu diga a Sandra que tá lá no nosso camarim, no nosso salão. E aí a gente traz aí esse dia muito especial, em que a gente parou de tratar o ser humano da forma como a gente achava que tinha que tratar, escravizando as pessoas e fazendo... Ainda tem as almas cebosas que acham que pode tratar os outros assim. Não podemos. Todos nós somos iguais, todos nós temos que aprender a limpar a nossa própria sujeira, a lavar nossos próprios pratos. Acordem, minha gente. 11 horas e 11 minutinhos, você que tá aí do outro lado, pode mandar foto. Hoje é um dia especial. Manda beijo. Manda o pessoal aí, os negros podem mandar beijo hoje e sempre, tá, minha gente? Olha, eu quero dizer pra vocês que eu também tenho pé na África. Eu adoro essa cor. E eu queria muito ser mais escura, mas acontece que o sol não deixa. 11 e 11, 991537959. Você que tá aí do outro lado, fica ligado no programa da Comunidade nesse dia especial. Sexta-feira, 13 de maio. Walter Frota, tem coisa gostosa aí nesse balcão, né, Walter? Ai, deixa eu sentir um pouquinho desse ambiente bom aqui. A Márcia tava lembrando que hoje se comemora. É o dia da libertação dos escravos, é, Márcia? É isso que você falou, né? E a gente pede também pra que você não seja um escravo, sabe de quê? Um escravo da amargura. Não seja um escravo da indiferença, né? Que você festeje essa sexta-feira com muita alegria, com muito amor, entre famílias, entre amigos. Porque ainda vivemos numa escravocracia, vamos dizer assim, né? Onde as pessoas que trabalham com profissões de carpinteiro, de pedreiro, ainda sofrem muito preconceito nesse nosso mundo. Então a gente dá um chega pra lá na escravatura, né? Ó, seguinte, são 11 horas e 12 minutos. Essa delícia aqui eu vou falar daqui a pouco, porque vai ser parte do nosso agora premiado de hoje, né? É o doce e torta, mas tem aqui, vamos fazer a entrega do naoca, né, Ipa Nascimento? A entrega do naoca de ontem. Pode vir pra cá os dois, o casal que veio? Tudo bem? Tudo bem. Faixa pra cá, Juliana, tudo bem, Juliana? Tudo. É o maridão? É, meu marido esse. Qual o nome? Paulo Roberto. Paulo Roberto veio acompanhar aqui, a Mariane, pra que ninguém leve, né? Faixa, encosta mais um pouquinho, vamos ficar tudo junto, pra gente aparecer aqui na câmera. Olha só o vale que eles ganharam ontem, que participaram, ligaram, quem participou? Você que ligou? Eu que liguei. Você que ligou? Sempre liga? Sempre ligo. Sempre ligo. Como é que foi assim, você assistiu lá o programa, e aí você... Ó, vou arriscar nessa quinta-feira aqui. Eu arrisquei, eu arrisquei, porque ele ganha e tava ocupada, aí eu ligava de novo, porque tem que atender. É? Quando você falou pro marido que ganhou, como é que foi? Ah, ele ficou contente. Você falou pra mim, falou pra mim. Deixa eu mostrar, não entendi. Eu não acreditei que ela tinha ganho, né? Não tinha acreditado? Não, eu só acreditei depois que ela foi lá pro meu lado na sala, e aí depois que eu acreditei que era a verdade que ela tinha ganho. Agora, ele não acreditou em você, e tem que eu puxar essa orelha aí. Só acreditou porque ele viu o número ali. De onde que vai, Inglês? União da Vitória. Então, manda um beijão aí pra todos os seus vizinhos, seus parentes, que tem filhos? Tem. Manda um beijão pra todos eles aí que estão assistindo a gente, aí na União da Vitória. Eu quero mandar um beijo pra toda a minha família, pros meus três filhos, Pedro, Raquel e Abraão. E pra todos os meus vizinhos aí do bairro União da Vitória. Eu estou aqui no programa Agora ao Vivo, fala aí. Eu estou aqui no programa Agora ao Vivo. Vamos lá, vamos festejar isso aí. Ó, vou passar agora aqui o vale-almoço ou o jantar, se vocês preferirem, tá ok? No valor de R$ 150,00, na Oca Restaurante, que premiou vocês ontem no nosso Agora premiado. Tá, obrigada. Vou passar a mão dele que ele não acreditava e agora vai acreditar. Agora é verdadeiro, acredita. Agora é verdade. Olha pra lá e fala assim, acredito porque eu ganhei. Agora eu acredito que ela ganhou mesmo. Vai puxar na orelha. Fica aqui só um pouquinho, fica só um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos continuar o programa aqui. Olha, são 11 horas e 15 minutinhos pra você aproveitando, curtindo aqui a sexta-feira, vendo os prêmios. Daqui a pouco tem agora premiado com esse kit delicioso aqui da Doce Torta. Daqui a pouquinho você vai entrar em contato através do nosso telefone 3307-3951 ou 3307-3952. Márcia, você que não é escrava de nada. Sou. Nem da gula. Sou, do Gabriel. Com você. Só que eu não posso dizer qual é a escrava que eu sou dele, porque é um horário impróprio. Mas eu sou. E gosto de comer também, de vez em quando ele fica escrava. O que que é? Precisa. Ele fica me obrigando a lavar as cuecas dele. Já? Tá. Para com isso. A cabeça. Olha só, minha gente. Você que tem doutorado 11 horas e 15 minutos. Sexta-feira é dia de quê? Sexta-feira é dia de música. Amizade.com que tá aqui. Eu vou subir aqui pra ficar aqui junto com eles. Eu vou dançar hoje a música. Tudo bem aí? Tudo bem. Microfone tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Como é que tá a agenda de música? Agora eu fiquei sabendo aqui na conversa aqui que a banda tá incompleta. Tá só a banda mesmo, né? Não tá uma inteira. Somos novos integrantes. Hoje a gente veio pra fazer a participação especial. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Dá medo. Dá nada. Sexta-feira 13. É a primeira sexta-feira que a gente tá aí com uma mudança muito importante da nossa política. Dá medo não. Dá muita esperança. Vamos contar que seja esperança. Ainda mais nesse dia tão especial da abolição da escravatura aí que a gente tá comemorando hoje. Como é que tá o show? Agenda de shows. Agenda de shows. Não, peraí rapidinho. Onde é que estão os outros integrantes? Outros sete integrantes? Três deles estão trabalhando. Então, pra não ficar uma coisa incompleta, veio só nós dois mesmo. O outro cantor não pôde vir por causa de força maior. Força maior do que ele. Bem forte essa força, né? Vamos lá. Vocês cantam o quê? Pagode, axé, forró, rock. Canta tudo. Tudo, 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 tudo. Cantam tudo. Carnaval também canta, axé e tudo. Arregaça, né? Então, vamos arregaçar agora? Bora lá, bora lá. Sexta-feira é música no programa da Comunidade, que já começou. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Eu acho que é tão normal. Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeço acaso estiver Alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeço acaso estiver Alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda Ou numa casinha de saber Se é amizade.com Ao vivo Bora lá Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez Eu acho que é tão normal Normal Dizem que eu sou louco Dizem que eu sou louco Eu sou louco sim Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeço acaso estiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeço acaso estiver Alguém que você gostaria que Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva ou na fazenda Ou numa casinha de saber De saber De saber De saber De saber